Oito Zero, eu preciso de ajuda! A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada duas horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei nº 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá da legacia mais próxima. A Lei nº 11.340 leva o seu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Obrigado.